E de acordo com a PRF, dos 14 bloqueios por paralisação e greve de caminhoneiros, 11 estão localizados em Rondônia e as outras 13 estão no Mato Grosso. Além de Rondônia, a PRF também divulgou dados dos pontos onde há manifestação no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás, próximo aos arredores do Distrito Federal. Nessa sexta-feira, após a divulgação de vários vídeos mostrando rodovias em início de paralisação, manifestantes continuaram se aglomerando em alguns estados do país, trazendo uma certa apreensão na maioria dos brasileiros, já que não há uma previsão de reabastecimento nos mercados e postos de combustíveis previsto para os próximos dias. Na última atualização da PRF em sua rede social, quatro rodovias federais encontram-se bloqueadas com o fluxo totalmente interrompido, sendo elas em Porto Velho e Presidente Médici em Rondônia, Caruaru no estado do Pernambuco e Lucas do Rio Verde em Mato Grosso. De acordo com especialistas, não há motivo para pânico, porém vale a pena garantir os itens de primeira necessidade como forma de prevenção. A orientação é que não levemos toda a nossa família para os mercados, já que em alguns estados como Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, o uso de máscaras voltaram a ser sugeridas, ao menos nos transportes públicos e em locais fechados devido à alta taxa de transmissibilidade das doenças respiratórias atuais. O uso das máscaras é ainda mais importante para os idosos e também para os portadores de comorbidades. Portanto, abasteça sua casa, mas não se esqueça dos cuidados indispensáveis para a sua saúde. Já já eu volto atualizando você das principais informações direto dos pontos de bloqueio. Uma última orientação é para que tomemos cuidado com a divulgação de notícias falsas e vídeos antigos. Procure fontes seguras para se informar melhor. E para isso você pode se inscrever aqui no canal e não se esqueça de ativar as notificações, deixar a sua curtida e o seu comentário e a sua opinião sobre essa nova greve dos caminhoneiros. O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo!